Uma melhorada boa. Tá filmando? O mano querido, lindo. Olha pra aqui, Diogo. Não é você? É uma melhorada vazia aqui. Minha tia Bebou. Olha a melhorada, tá vazia? A carafa vazia. Ô, tia, faz uma pose aqui pra filmagem. Ai, meu Deus do céu. O dono da festa aqui. Viu, tem uma criança. O que? O que? Onde que é? Viu, olha ali, olha ali. Aonde que é? O botãozinho do... Igual? Não, aqui. E aqui volta. E a bolinha pra tu saber se... Só que ele perde bastante a qualidade. Ai, que casalzinho lindo. Tu tá batendo a foto? Não, eu tô filmando. Mostra, Jack. A noninha. O vereador entregando a posse. O vereador sério, né? Eu falo as coisas. O nono. Tô filmando vocês, tá? Vocês vão ficar famosos. Vão pro YouTube. Filmar o Marlon um pouco. Bebendo. Diga oi, amor, pra câmera aqui. Oi, tia, querida. Oi, tia, querida. Oi, tia, querida. Vai lá. Faz tchauzinho, meu amor. Que gente, é sério. Eu não gosto de ser filmado. Ai, me queimava. Tinha que filmar comigo, né? É. A dona da festa, deixa eu filmar ela aqui. É filmar, tá? Não é pra fazer posse. Vai queimar. Entra aqui. Pode comer. Pode filmar. Filma acho. Vamos filmar aqui a comida. Fica parada um pouco, coisa. Ai, tá tomando remédio aqui. Tá tomando remédio aqui. Não que precise, não que deve fazer. Não deve fazer. Precisa. Precisa. Não precisa. Manda beijo, tia, pra mim. Como você é nome? Dele? É. Marlon. Beijo pro Marlon. Eu vou te dar pro Marlon. Beia. Beia. Tá me esgustendo. Tá me esgustendo. Ô, Cris, vai um aí. Eu vou te dar pro Marlon. Vou te dar pro Marlon. É. Agora, eu vou te dar pro Marlon. Agora, eu vou te dar pro Marlon. É. É um chá, né? É. Já que é? Uma vez. Uma vez. Opa. Uma soltão. Tem várias. Um chá, um chá, um chá, um chá, um chá. Um chá, um chá, um chá. Tá bom. Tá bom. Oi. Oi, Laís. Oi. E agora, eu? Eu não vou sair nessa filmagem? Aí, chega. Ô, Tchauzinho. Tá bom.